Olá, amante do terror, você já olhou para uma escada escura e ficou com medo irracional, com a sua consciência dizendo para você não descer ali, porque teria alguma coisa te olhando no fim daqueles degraus escuros, pois SCP-087 faz esse medo ser real, pois se confirma que algo está ali, naquelas escadas escuras, pronto para que alguém desça lá. Na fundação existem diversos SCPs, vão de inofensivos até aqueles que podem destruir tudo, mas convenhamos que nem todos são necessariamente assustadores, mas o que eu vou falar agora é SCP-087, o que é simplesmente escadas, e você sabe muito bem que quando estamos na área do terror, uma coisa simples como uma escada vira um objeto para causar medo, por exemplo, sabe aquele filme Invocação do Mal? Então, há uma cena em que a personagem Carolyn Peron fica presa onde dá a escada para o porão, só que toda a iluminação que ela tem é um palito de fósforo, veja se uma escada nesse momento não se tornaria algo muito macabro, porque você não vê o que tem no fim por causa da escuridão, pode ter literalmente qualquer coisa lá, desde nada até algo que pode te fazer mal. No caso de Carolyn Peron, não estava na escada, mas atrás dela. O SCP-087 traz justamente esse medo à tona, para os funcionários esse medo é real, porque em algum site não revelado, existem escadarias em que no final delas há algo tenebroso, apenas esperando que alguém desça ali. O SCP-087 O SCP-087 são escadas sem nenhum tipo de iluminação, com uma profundidade desconhecida. Parece em escadas normais de algum prédio, só que a diferença é que lá está um breu, então qualquer sujeito que se aventure por lá deve ter uma fonte de luz potente, porque o lugar parece absorver uma boa parte da luz. Durante gravações, foram ouvidas coisas no mínimo aterrorizantes, gritos, gritos angustiantes de uma criança. No total três, não. Quatro investigações foram feitas, mas os dados da quarta foram expurgados por algum motivo. Mas em todas essas investigações, um certo padrão aconteceu. Primeiro, o Classe D fica com medo, mas acaba descendo. Depois de descer alguns degraus, ele começa a ouvir o som de uma criança. Mas à medida que ele vai, o choro não diminui e nem aumenta. Permanece do mesmo jeito. Depois, ele começa a se sentir desconfortável. E depois, eles veem a coisa mais bizarra e aterrorizante de suas vidas. Um rosto. Um enorme rosto. De resto, ele é todo coberto pela escuridão. Primeiramente, ele não faz nada, mas o Classe D é tomado pelo terror e pânico. E depois de algum tempo apenas olhando, o rosto se move, parecendo um espectro. E o único instinto do Classe D é subir as escadas o mais rápido possível. Foram três testes. Cada um com um Classe D. Dois homens e uma mulher. O primeiro desmaiou quando saiu. O segundo ficou catatônico. E a mulher nem chegou a voltar. Aquele rosto é chamado de SCP-087-1. E ele foi o único padrão que mudou. Porque nos dois primeiros testes, ele apareceu nos degraus abaixo. Na frente deles. Os forçando a correr pra cima. Mas na vez daquela mulher. A coisa apareceu nos degraus acima. Atrás dela. Forçando ela a correr pra baixo. Mais a fundo no SCP-087. Até que ela caiu. E bateu a cabeça. Ficando inconsciente. Outro padrão quebrado. Outro padrão quebrado. É que o rosto sempre olhava pro Classe D. Mas dessa vez. Ele olhou diretamente pra quem estava vendo aquela filmagem. Dando a entender. Que ele aprendeu duas coisas. Que ele deveria emboscar o seu alvo. E que havia mais pessoas vendo ele através daquela câmera. Então nós temos aí algo que possui inteligência e a habilidade de aprender. O que faz dele muito mais perigoso. Mas e então? O que tem lá embaixo? Bom. O que exatamente tem lá embaixo? É um completo mistério. Mas eu presumo que a quarta exploração teve algo a ver com isso. Tem algumas possibilidades. Talvez o que o quarto Classe D descobriu. Foi tão horroroso. Terrível. Perturbador. E angustiante. Que eles resolveram não mostrar. Ou talvez. Simplesmente. Não tenha fim. Ou talvez. Quando ele chegou em algum ponto. Eles não conseguiram mais se comunicar. Ou simplesmente. Os dados podem ter se corrompido. Realmente. Não há como saber. Mas de fato. O que pode ter lá embaixo. Pode ser o lar da criatura. E falando em criatura. O que é o SCP-087-1? Como a fundação não nos dá informação nenhuma a respeito do próprio. Então. Só nos resta teorizar o que seja. Se analisarmos os documentos. Temos algumas informações importantes. Temos algumas informações importantes. Como os gritos de socorro. Marcas de garra na parede. Um líquido fétido no chão. Um buraco profundo. Em que uma luz piscou. E o próprio rosto. Com isso. Podemos deduzir duas coisas. A primeira. É que não existe apenas uma criatura. Mas sim. Duas. Uma que seria feroz. E por que eu acho isso? Por causa das marcas de garra na parede. Que significam. Uma criatura feroz desconhecida. A outra criatura. Seria a dona daquele rosto. Que seria somente parte dela. Ela seria um ser com habilidades psíquicas e telepáticas. Capaz de manipular os sentimentos. Emoções. O que pode ser ouvido. Enfim. Muitas possibilidades. E a criatura teria capacidade de se camuflar completamente na escuridão. Tanto é que aquela mulher passou por ele sem nem ter notado. E só percebeu quando foi voltar. E se deparou com o mesmo bloqueando o seu caminho. A segunda hipótese seria que não existem mais criaturas. Apenas uma. Aquele rosto. Que tem as mesmas propriedades psíquicas e telepáticas. Porém. Ele seria responsável por todos os eventos. Os gritos. As marcas de garra. O líquido viscoso. E até a luz no buraco. Podendo aprender a como emboscar as suas presas. Que. De bom grado. Entraram naquele lugar. O que há no fim da escada. É um completo mistério. Pode ser o lar da criatura. Pode ser um portal para outra dimensão. Uma dimensão sombria. Ou pode simplesmente não ter nada. São muitas incógnitas. Mas os dados da quarta exploração foram expurgados. Então sim. Tem alguma coisa lá embaixo. Que não pode ser mostrada. Nem documentada. Por razões sigilosas. Que somente os funcionários de mais alto escalão podem discutir. E a decisão final. Foi que mais ninguém. Irá entrar no SCP-087. Porque era um desperdício de tempo. E esforço muito. Muito grande. Para o que parecia ser impossível. E aí você me pergunta. Ué. E por que eles não enviam soldados capacitados lá embaixo? Por causa das circunstâncias. As escadas já são estreitas. Aí eles enviam todo um pelotão para enfrentar algo que eles não conhecem. Eles tentam atirar na criatura. Mas as balas não funcionam. Aí eles precisam fugir. Só que há muitas pessoas em um espaço pequeno. E então. Eles perdem soldados totalmente em vão. Só para descobrir. Que armas não fazem efeito. E por que eles não explodem o lugar? Mais uma vez. Porque não se sabe o que tem lá embaixo. E se por acaso. Tem algo totalmente inflamável. Aí a explosão se alastraria por todo o site. E destruiria tudo. E ainda poderia libertar o SCP-087-1 para o terror do mundo. Porque ele é uma criatura totalmente desconhecida. Com habilidades totalmente desconhecidas. Então não vale nem um pouco a pena arriscar. Então respondendo qualquer tipo de pergunta desse tipo. Eles não vão mais relar no SCP-087. Pelo simples fato deles não terem o menor conhecimento do que reside lá embaixo. E o que eles poderiam libertar no mundo. Então qualquer coisa está fora de questão. Há algum tempo. Algo estranho aconteceu. Começou a se ouvir batidas incessantes. Na porta. E depois que a mesma foi reforçada. As batidas pararam. Agora. Você tem uma porta. Que dá para escadarias assombradas. Por uma entidade desconhecida. Com poderes psíquicos. E de repente. Batidas nessa mesma porta. Começam a acontecer. Isso seria no mínimo. Desesperador. E a única possibilidade para o que pode ter acontecido. É. A criatura aprendeu mais uma vez. Porque isso aconteceu duas semanas após a misteriosa exploração 4. Então. Ele entendeu que depois dessa. Nenhuma mais foi feita. Então. Ele decidiu que para que pudesse arranjar. Mais vítimas. Seja lá para o que ele esteja fazendo lá embaixo. Ele precisa. Caçar. Então. Tudo indica. Que aquela coisa lá embaixo. Subiu as escadas até a superfície. E começou a bater na porta. Mas. Quando percebeu que. Ela não iria se abrir. Ele apenas. Está esperando. A oportunidade perfeita para sair. E quando sair. Vai lá saber. Como. Eles podem contê-lo de novo. E mais. Até eles conseguirem contê-lo de novo. Já pode ser tarde demais. Então é bom você torcer. Para que aquela porta. Permaneça para sempre fechada. No próximo vídeo. Eu vou explicar mais detalhadamente. Sobre a teoria da Toon Forest negativa. Para que fique bem claro. A teoria que eu bolei. Sobre os supostos poderes de Cartoon Cat. Inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações. Muito obrigado. E até a próxima.